Hoje nós estamos recebendo a visita do pessoal que trabalha para o consórcio e nós conseguimos um número de 40 atendimentos para a população. E sem contar que é importante essa vinda desses profissionais aqui para o nosso município, onde o município economiza ao deslocar eles para outros municípios para estarem realizando esse tipo de procedimento. Sim, para nós é mais viável, né? É redução de despesa na estrada, redução de risco de acidente. E é cômodo, é melhor que nós consigamos trazer sempre esse profissional para estar realizando o procedimento aqui no nosso município. E não é a primeira vez que esses profissionais vêm aqui no nosso município, principalmente na área da autossonografia? Não, nós sempre temos esse cuidado, né? Já é de anos e nós estamos dando continuidade nesse tipo de serviço. Hoje serão realizados 40 ultrassons. A gente sempre fala da necessidade da população estar em dias com os seus dados aqui na Secretaria de Saúde, para sempre quando o profissional como esse vir e a pessoa precisar desse tipo de tratamento estarem sendo chamadas para realizar. Sim, nós temos uma demanda muito alta, né, Luiz? E a dificuldade de acesso a esse profissional para estar deslocando até aqui. Mas o que é possível fazer, nós temos feito, os procedimentos de urgência estão sendo realizados e os eletivos sempre que dá, sempre que é possível, né, que nós dependemos da agenda do médico para estar vindo no nosso município. Então, sempre que possível, eles estão vindo e a gente está dando sequência nessa fila de espera que aguarda por atendimento. Então, sempre que possível, eles estão vindo e a gente está dando sequência nessa fila de espera que aguarda por atendimento.